É que eu te vi de longe e não podia te deixar passar E decidi aproximar, mas antes vou-me apresentar Eu sou si é, prazer é meu, dois beijinhos e mais nada Já disse meu nome, qual é o teu, parece que eu imaginava Porque tu és tão nice Tens em que o smile Beleza fora do normal Tu me deixaste muito mal Eu acho que me apaixonei Me, 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 me Me beija, deixa só te contar um segredo Antes de eu te aproximar tava com medo Agora me sinto mais seu Nos teus braços me sinto como o meu E tu Julieta, ai que coisa linda Fofa, vou te levar pra minha casa Te apresentar minha família Sei que todos vão gostar Porque tu és diferente Não assombre de duvidar porque tu és a boneca Linda tipo lua, sorriso tipo estrela Fico empapado, eu fico estragado, eu Só te sinto que tu és a minha baby girl Minha, 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 antes de zero Antes de zero, és tu, és tu baby Minha, 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 minha Você é isto Minha, minha, antes de zero Antes de zero, és tu, és tu Eu nunca vi alguém assim como tu E só te estares comigo Eu fico tão good Andy, I love you Love you Perto de ti eu me sinto num outro mundo Tô a falar sério Procurei felicidade e agora tenho Estar contigo para sempre é tudo o que eu quero Minha number one is tu, me sinto completo Minha number one is tu Minha antes de zero Antes de zero is tu Minha number one Estar contigo para sempre é tudo o que eu quero Minha number one is tu 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 Legenda por Sônia Ruberti